Tá bom rapaziada, estamos aqui pra jogar com uma mira muito destrita né, que é uma mira que fecha no tap e abre no spray, e ela voltou, e eu já trouxe vários vídeos aqui sobre miras que fecha no tap e abre no spray, decidi trazer mais um aqui pra vocês, tá bom? Então mano, deixa o like, se inscreva no canal que é importante, se você não estiver inscrito é claro né, vamos jogar uma partidinha aqui nos neves altos da Gamers Club, só que não do modo Premiere, vamos ver. E aí É um Costa meio tem um Costa meio Ele cuidado com ele cuidado com ele ele E aí 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 Ah é boa de digo hein galera E aí E aí E aí E aí O cal strategy O e aí 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 O que é isso? O que é isso? É isso? Eu vi ele O que foi lançado? Eu estou com medo de aparecer, cara. Estou com medo de aparecer, cara. Estou colocando um pedaço. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o fuso é fuso viável É, galera, em parceria com o K-Drop, o canal do NXSGO vai sortear 5 facas Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes O valor mínimo de 2 dólares Se deposita 2 dólares, você já tá participando Não vai precisar preencher filmagem nem nada É só você entrar no site, depositar o cupom do NXSGO E clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil, venha participar e ganhar uma faquinha, mano Ninguém vai meio, não? Vou bangar pro senhor Caverna 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 Ah, tomei do ar Boa Vai, 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 abre, abre Boa Ok, não Não está падado Bomba foi plantada Oh, esse... O PC jogando, jogando, jogando nos outros TAPETE Tem RATO Tem RATO Tem RATO Vai vir o TAPETE A cara tinha lutado já Os caras é ruim lá Lave de Deus TAPETE 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 A CIDADE Vem RUIN VEM RUIN Clica em mim aqui só Clica em mim aqui só Vou quebrar a smoke, quebrar a smoke. Vamos! Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Smokei ele. Liga! 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 No cantinho! Mercado, Sombra! Sombra, Sombra! Forest, Forest também! Tchau! 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 Ah, os caras estão te atingindo, nossa! Ele fica sempre na direita, tá? Não, não, não! A balda... A balda... A balda... Tem ele ali, né? Tem ele ali na ca... A balda... Coloquei a bomba, tendo um B. Tem um B aqui, Helio. Coloquei a bomba, tendo um B. Tem um Helio, mas eu acho que ele vai descer. Peguei Helio, bora B, bora B, bora B. Volta, volta. A bomba foi plantada. Tira a cara, tira a cara. Os terroristas ganham. Vou quebrar a smoke janela, a smoke janela. Está vindo aqui, tá? Palácio caverna Salvou, irmão Olha os caras, lixo, 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 lixo Eu gosto é disso Eu gosto é de lixo Eu gosto é disso, rapaziada Galera, eu vou deixar a mira Olha, mano, fechou meu jogo, cara Nossa, mas é isso aí, rapaziada Eu falo e até a próxima